Música Pessoal, boa noite, meu nome é Carlos Baldovi, eu sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje eu vou falar sobre um framework chamado OptaPlanner Esse framework é da JBoss, Red Hat, ele é open source Se não me falha a memória, ele está sobre o licenciamento da Apache Então vocês podem pegar ele depois para mexer E o objetivo dele é ser um framework para programar problemas de restrição Ou constraints, que ele usa o termo A ideia é o seguinte, aqui tem vários exemplos dele, mas por exemplo Eu tenho uma rota de entrega e eu quero definir qual é a melhor rota baseada nos caminhões que eu tenho E nas entregas que eu preciso fazer Então, baseado em tempo e nas constraints que você der para ele Então, por exemplo, eu quero que esse caminhão gaste tanto de combustível Essa é uma constraint para ele Eu quero que ele leve tantas horas para poder fazer todo o percurso Essa é uma outra constraint para ele E ele vai tentar rodar o algoritmo de otimização Porque normalmente são problemas assim São aqueles problemas NP completos Então, computacionalmente eles são custosos Porque você tem que ficar processando, considerando várias rotas Você faz vários cálculos Mas provar o resultado não é tão complexo Então assim, você vai ter um tempo que você vai deixar ele rodando E baseado no que você... em custo-benefício Porque você pode deixar ele rodando por dias E aí ele vai te dar uma solução Quanto mais tempo você deixar Mais tempo ele vai considerar e talvez mude a solução Até ele convergir no momento que ele não consiga mais mudar a solução Aí depende do que você precisa Eu vou mostrar aqui um exemplo Aí vai ficar um pouquinho mais claro Então está aqui, esse é o sitezinho dele mesmo Quando você baixa, tem o... Você pode pegar... ele está no repositório do Maven Então você pode só pegar a dependência mesmo E utilizar no seu projeto Ou você pode baixar o projetinho dele mesmo Que aí já vem com um pacotinho de exemplos E aí vem essa telinha bonitinha aqui Esse swing aqui bonitinho Ou PC Então, aí aqui tem vários exemplos aqui de problemas para ele Então, a rota do veículo O caixeiro viajante Esquedular exames Distribuição de camas num hospital Por exemplo Então eu vou rodar um exemplo aqui Só para vocês verem Sei lá, não sei se tem preferência Para algumas preferências aqui Que é o jantar Não é uma festa Não é um jantar, é uma festa Então, o que acontece? Esse problema, a ideia dele é a seguinte Tem a distribuição das mesas E aí tem uma série de regras Ele envolve professor e alunos Então ele pode dizer assim Toda mesa tem que ter pelo menos um professor Essa é uma restrição forte Mas Professor não, desculpa Um adulto Toda mesa tem que ter um adulto Mas você pode ter uma restrição assim Ah, eu quero Uma restrição que ele considera fraca Ou soft constraint Que ele fala Ah, eu gostaria que parentes Ficassem em mesas próximas Ele vai tentar fazer isso Como ela não é uma hard constraint Então ele vai tentar Se der, deu Se não, paciência Então eu vou pegar aqui o exemplinho dele aqui Está vendo? Tem a, está vendo? Todas as mesinhas aqui Né? Então eu vou Colocar o solve aqui Ó Aí ele está fazendo Está rodando Está vendo que Muda um pouquinho as cores E tal Ele vai redistribuindo Porque nesse problema especificamente Ele tenta juntar Tem essas regras Tipo, ah, adultos e tal E ele tenta colocar Pessoas que tem assuntos Parecidos próximos Então, está vendo? Tem gente com cartinha de baralho Tem gente que gosta de esporte Então ele vai tentar colocar próximo Para dizer, ah Para as pessoas terem assunto Então, para planejar casamento Planejar a mesa do casamento Você pode usar um negócio desse E você está vendo que assim, ó Ele está rodando Ele está rodando Você consegue Por ou XML Ou por programação Estabelecer assim, ah Eu quero que você Tenha tantos ciclos de interação Ou eu quero que você rode Por tanto tempo Mas eu posso vir aqui Ó, ele terminou Parou Porque eu tenho essa quantidade Deixa eu expandir ele aqui Para Para dar para ver Um pouquinho melhor aqui Então, ele propôs Baseado nas restrições Que eu tinha Ele propôs Essa solução Né Aqui tem várias Várias mesinhas Opa Cancela aqui Então A ideia dele é isso Eu não vou entrar No código dele Porque para eu poder Mostrar mais Do código dele Eu vou ter que explicar Umas outras coisas Porque eu vou ter que explicar Drus Porque ele usa o Drus Junto Porque ele faz parte De um negócio Que chama Key Group Que eu vou até mostrar O sitezinho aqui Para vocês É Key Group Key Group Key Group Não É com i mesmo É estranho Mas é com i É de Hot Cadê 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 Key Group Red Hat Só porque eu falei Agora ele não quer achar Rapaz Não quer achar Bom Não estou achando Então não vou mostrar agora Deve ter aberto antes Mas Ele faz parte De uma suite De ferramentas Então tem ele Que é para essa parte De programação Baseada em restrições Você tem o Drus Que ele é um BRMS Que é um cara Para processar regras Você tem O Tem uma ferramenta De dashboard Da Da Jimbos Então é toda uma suite Completa Para você fazer uma solução De processamento Então ele vai usar o Drus Você pode escrever As regras que você quer As constraints Baseadas no Drus Então é só isso aí Que eu queria mostrar Para vocês hoje Está aqui o sitezinho Depois vocês podem Se informar mais sobre ele Tá É isso aí Obrigado Obrigado Obrigado